Antes de eu morrer, eu ainda ia ver um presidente evangélico. Eu sou evangélico. Eu não sou evangélico, eu não sou católico. Evangélico é no Supremo agora. Todo mundo falava, zumbavam de mim. Zumbavam de mim. Foi um dia que eu vou ver o presidente. Antes de eu morrer, antes eu vou ver o presidente com a maioria do Senado e a Câmara do lado dele. Aí todo mundo zumbava. Se eu for candidato e se eu for eleito, a gente bota dois no início de 23 lá. Não, mas vai acontecer. A maioria vai estar do seu lado, em nome de Jesus. Vem, vamos. Estamos aqui, por aí. Quando todo mundo zumbava de mim, eu estou vivo hoje para mim. Porque a Capetala está se reunindo aí, né? Eu sou o capitão, mas a Capetala está se reunindo. Hoje eu não vivo.